O Eiffel Minueto na Paraty por apenas 1,39 é só aqui no Ponto do Real, isto mesmo, Ponto do Real é a quinta loja do grupo que veio agora para Joinville, abriu as suas portas nesta semana aqui na 15 de novembro, bem no centro da cidade, são quatro lojas na região metropolitana de Curitiba e a quinta loja chegou em Joinville com preços e produtos incríveis, aqui você vai encontrar meias, três pares por apenas 5 reais, isto mesmo, três pares de meia por apenas 5 reais, é só aqui no Ponto do Real que tem muito mais para você, no Ponto do Real você vai encontrar batatas chips por apenas 1 real, só 1 real, é incrível, é só aqui no Ponto do Real, você precisa vir conhecer esta loja, ela está bem no centro da cidade, aqui na 15 de novembro, afinal de contas no Ponto do Real você vai economizar muito mais, tem até macarrão instantâneo por apenas 75 centavos, só 75 centavos, macarrão instantâneo por apenas 75 centavos, é só aqui no Ponto do Real que tem muito mais para você, no Ponto do Real você vai encontrar utilidades para o lar e vai encontrar ofertas como esta, balas de goma e jujuba por apenas 1 real, só 1 real e tem muito mais, você precisa vir conhecer, afinal de contas Ponto do Real é a mais nova loja que chegou na cidade e chegou com tudo, está aqui bem no centro, na 15 de novembro e aqui no Ponto do Real você vai economizar muito mais, você precisa vir conhecer, vem para o Ponto do Real, afinal de contas aqui tem produtos e ofertas incríveis, esperando por você!